Música Eu sou artista plástica e dou aulas de desenho e pintura aqui na NextArt. Mas a minha carreira no Brasil começou um bocado diferente. Eu trabalhei na área de ilustração, editorial e publicitária. Eu comecei na área da banda desenhada e da ilustração. Fiz ilustração para livros, jornal, revista, fazia caricatura. E para melhorar meu trabalho de ilustração eu comecei a aprender a pintar. A pintura virou uma paixão e daí foi um caminho sem volta. Música Portugal foi uma obra do acaso, né? Embora eu não acredite muito no acaso, eu estava me preparando para um outro curso na Itália, de formação de professores em artes plásticas. E um belo dia eu abri meu e-mail e tinha um e-mail de uma pessoa que eu não conhecia, que depois veio a se tornar minha chefe. E estava propondo um intercâmbio virtual. E foi o que nós fizemos por vários meses, até que surgiu o convite de vir para cá e fazer esse intercâmbio ao vivo e a cores. Desde que foi convidada a vir para Portugal, que Notícia sabia que tinha de transformar em arte essa experiência como imigrante, aproveitou o facto de estar a fazer o mestrado para continuar a trabalhar a imagem da mulher brasileira. O tema central do trabalho do mestrado é a imagem da mulher brasileira aqui em Lisboa. O que está por trás é a desconstrução dessa imagem estereotipada da mulher. É tentar mostrar o que está para além daquilo que a mídia divulga e que está no imaginário coletivo. Então eu parti da fotografia do meu passaporte e comecei a fazer uma série de imagens produzidas com carimbos. E, vistas de longe, as imagens parecem todas iguais, só que as imagens são diferentes, elas são construídas com palavras diferentes. Cada palavra está associada a algum estereótipo, alguma expressão relacionada ao imigrante, especial imigrante brasileiro. O trabalho sempre joga com essa ideia da ilusão e da ironia. É como nós deixamos nos enganar, tendo um conceito arraigado na nossa mente. Dois anos em Portugal já proporcionaram a Letícia muitas experiências como mulher brasileira imigrante. Estas experiências transformadas em arte fazem uma reflexão sobre o eu e o outro em vários níveis de leitura.